Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar um bug muito legal. Com esse bug você vai poder ter um mundo privado sem ser creator. Vocês podem ver que tem um monte de casa, mas não tem nenhuma pessoa no mundo. Não é demais? Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Preparados? Então vamos lá! A primeira coisa a se fazer é ir para a sua casa. Aí você vai vir andando devagarzinho e vai clicar no botão de trocar de casa. E assim você vai conseguir se movimentar enquanto está trocando de casa. Agora você vai para a porta da sua casa e vai clicar na imobiliária digital. Vai clicar na imobiliária digital e na edição de casa ao mesmo tempo e vai ficar assim. Agora é só confirmar e você vai parar no céu e clicar em confirmar de novo. E você volta para o mundo normal. Só que você vai ficar vendo a casa das pessoas. Só que não tem nenhuma pessoa no mundo. Estão todas invisíveis. E você pode fazer várias coisas sozinho. Então pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Tchau e até a próxima!